Tava! Fez uma saída de ar, depois eu te mostro Ó, já vem mais um, ó galera, ó Ó o morrinho aqui, ó Ó A equipe ruia já subiu Ó lá galera, tudo lá embaixo, ó Ó lá, vem, vem Vem que vem, vem Vem gostoso, vem gostoso, tranquilo Vai Na moralzinha, na moralzinha, pai Chama, pai, chama Caralho É isso, vem Vem na moralzinha Vem, ó garoto Ó o outro é Bem gostoso Ó Isso aí, garoto Aê Ó Na manhinha Na manhinha Isso aí meu parceiro No controle Ó Calma Aê Ó Aê Garoto É foda É foda Ó Ó Obrigado.